E a sua paixão com o esporte, como é que foi na sua trajetória de jovem lá em Barbacena e depois como jornalista? Antigamente, no meu tempo, no Colégio Estadual de Barbacena, a gente ainda tinha times de futebol, times de basquete, times de vôlei, num ambiente de segundo grau, que era o Colégio Estadual. Aqui também tinha em Belo Horizonte, isso eu estou falando de década de 40, 50, principalmente na década de 50. Nós tínhamos campeonatos regionais estudantis e tínhamos campeonatos estaduais do futebol estudantil. Isso tudo, eu acho até que contribuiu muito para revelar craques extraordinários para o nosso futebol tradicional. Hoje nós não temos mais disso. Mas eu jogava futebol, eu jogava mal, eu sabia que eu não tinha futuro no futebol. Eu até dizia para a minha mãe... Qual posição, Hélio? É, eu certamente de atacante, né? Eu dizia para a minha mãe assim, mas não tem problema, pelo seguinte, eu vou ser jogador de futebol ou vou ser artista de rádio? Como não deu para ser de futebol, eu automaticamente decidi que eu vou ser alguma coisa no rádio. E foi por isso que eu fui parar lá na Rádio Barbacena pedindo emprego. E deu certo, e deu certo. Mas eu cheguei a jogar vôlei, eu jogava direitinho basquete pela altura, evidentemente. Quando fui para os Estados Unidos eu adotei o tênis. Eu tinha no meu conjunto habitacional duas quadras de tênis. Então eu cheguei até a jogar direitinho. Foi o esporte onde eu melhor atuei. Mas depois, na medida em que você vai ficando um pouquinho mais cansado, para não dizer velho, o joelho já não aguenta mais, essas coisas todas, e o cotovelo começa a doer. Então eu também não posso mais e não jogo mais o tênis. Mas, depois disso eu virei um fanático do futebol. Então, eu gosto de futebol, acompanho praticamente todo o campeonato europeu. Acabei de ver agora a partida entre o Borussia Dortmund e o Real Madrid, mais uma vez, campeão. E vejo, inclusive, faço comparações e começo a me indagar por que que, às vezes, eu fico fazendo perguntas, olha, por que que pegaram o Gustavo Scarpa, por exemplo, que tem um belo chute de esquerda, ele desce com a bola e chuta, mas com uma precisão maravilhosa. Aí bota o cara na esquerda, como é que ele vai fazer? Não tem jeito. Você está perdendo a participação dele no jogo. E aí você pega o Arana, que só tem pé esquerdo, não tem pé direito. Tem que botar ele na direita, para ele poder virar e chutar com a esquerda. Eu fico imaginando essas coisas, sabe, Bob? Porque a gente vê o finesse do campeonato europeu. Quer dizer, eles já chegaram a um nível, a precisão do futebol. Nós já tivemos isso no passado por causa da qualidade individual dos nossos jogadores. Quer dizer, uma seleção que tinha Pelé, que tinha Rivelino, que tinha Tostão, né, Gerson, não precisava muito. O técnico podia dormir, como se dizia, que o Feola dormia durante os jogos. Tranquilamente, porque nós temos craques extraordinários. Nós não temos mais isso. Se nós não tivermos estratégia, se nós não tivermos realmente um trabalho de equipe, não temos o menor futuro. Não temos a menor chance. A Copa do Mundo está chegando aí, não adianta ficar achando que eu vou agora começar a procurar os jogadores da Copa do Mundo daqui a dois anos. Não, eu tenho que defender o nome do Brasil agora com o que eu tenho de melhor. Lá na frente, eu tenho que decidir o que vai acontecer. Porque senão nós vamos perder agora, na preparação, e vamos perder na Copa. Porque, infelizmente, nós não temos hoje um time para dizer se este time está à altura de disputar uma Copa do Mundo e ganhar. Pode até disputar, chegar lá nas semifinais, etc., mas não vai ser fácil, não.